Bom dia pessoal, bom dia, vamos comer? Desce, 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 vamos fazer mami, mami. Ó pessoal, ainda tá uma baguncinha aqui, tem uma cacau pretinha ali, né? Gente, tem muita coisa pra arrumar ainda, olha só. Aqui a gente colocou a luminária, a gente ficou bem bonita, eu gostei dessa que não precisa recortar o gesso, sabe? E aqui eu quero mostrar pra vocês, olha como a gente tava nos últimos dias, ó, as lâmpadas. Olha só, a gente tava assim, com lâmpadas penduradinhas, industrial, não é? Não é essa a moda agora? Acho linda aquelas industriais. Não sei no que que a gente vai fazer aqui. Que lâmpada que nós vamos colocar, se vai colocar um pendente, o que vai fazer? Mas enfim, aqui é a que a gente tá usando nos últimos dias. Não é assim que a gente tá vivendo nos últimos dias? Você gostou da casa nova? Hã? Gostou? Conta pro pessoal que você gostou da casa nova. Conta. Ih, fala. Eu gostei. Eu tô subindo descendo a escada toda hora. E você Cacau? Gostou da casa nova? Ah, gente, eles estão amando, eles se divertem um monte dessa escada aqui. Fora que eles ficam cansados, chega de noite, eles dormem super rapidinho. Passando um cafezinho, ó, tá até saindo fumacinha. E vou também fazer um... Amo, amo, amo. Um waffle. Vou fazer um pra mim. Não é só um porque esse daqui fica, né, ele tem um pouquinho de gordura. Por mais que eu seja integrado. Mas era uma delícia, eu quero fazer torradinho. Que foi, Cacau? Você não pode vir eu pegar alguma coisa pra comer, né? Não pode? Ela já achou que era... Já achou que era biscoitinho pra vocês, né? Pessoal, respeita? Respeita, Cacau? Fala, me respeita. Né? Fala, me respeita. Coffee... Se não, né, Landa? Tem que abrir direito. Se não, não sai café. Posso com essas coisas mais deliciosas desse mundo? Vamos tomar café! Tô falando as minhas carninhas. Brincando com o bichinho dele. E olha o outro aqui. Cacau, olha pro pessoal! Olha! Cuidada! Olha aqui pra mamãe! Cacau? Cadê você? Tcharam! Que foi? Que que você quer aí? É isso que você quer? Que que é isso? Espera, deixa eu mostrar um pouquinho agora. Pega, pega! Pega, pega! O que vai ela comer? A garrafa! Estão bem desenvolvidos! Eu vou aproveitar esse momento que eu mostrei pra vocês as vasilhinhas deles comerem e tal. Que é uma dúvida de muita gente. Quando tem dois cachorros e precisa servir, como que faz? A Cacau e o Tufão não tiveram muitos problemas. Porque eu estabilizei isso desde quando a Cacau chegou em casa. O Tufão já tava aqui e a Cacau chegou bebezinha, baby né? O que que eu fiz? Pra oferecer a comida pra eles e se manteve até hoje. Eu escolhi o pote de cada um, então cada um tem o seu pote e sempre oferecia a comida primeiro pro Tufão. Porque quando ela chegou, ele precisava entender que ele não estava perdendo o espaço dele. Que ele continuava sendo o primeiro, pra que não houvesse briga. Então eu sempre oferecia a comida pra ele primeiro. Ah, a Cacau ficava olhando, tadinha, com vontade. Não, gente, nunca aconteceu isso. Eu colocava a comida dele e falava, tu, a sua comida tá aqui. E ele já ia e começava a comer e já colocava pra Cacau. Aí, desde então, só que isso foi meio que inconsciente. Eu deixei sempre a comida do Tufão do lado esquerdo e a da Cacau do lado direito. E isso manteve pra sempre, tanto que hoje é engraçado. Quando eu vou dar comida pra eles, eles já sabem, eu acho isso ótimo, qual que é o pote, qual que é o lugar que eles tem que tá, sabe? Não tem briga, não tem briga. Você nunca vai ver o Tufão e a Cacau rosnando um pro outro na hora da comida. Isso pode acontecer, talvez, lá na frente, mas até hoje nunca aconteceu. Pra não dizer que o Tufão nunca rosnou pra Cacau na hora de comer, foi quando ela era bem bebezinha, que ela tava conhecendo como funcionavam as coisas, como ele ia lidar com a situação. E ela chegou no potinho dele enquanto ele estava comendo. Ela tinha comido mais rápido nesse dia. Tufi? Tufi? Tufão está brincando neste momento. Aí o que aconteceu? Ele deu uma rosnadinha quando ela chegou perto do pote. Eu tirei a Cacau da situação e depois ele comeu tranquilamente e não houve mais problemas. Então assim, quando vocês tem, sei lá, dois cachorros, três cachorros, procurem fazer isso. Que eles respeitem a hora um do outro. Aquele último vídeo que eu falei pra vocês sobre reforço positivo ajuda muito nessa parte de você mostrar pra eles que cada um tem o seu horário. Então todo mundo sentadinho, oferece um pouquinho de ração só quando eles fizerem certo, de esperar a comida um do outro. E no caso da Cacau, quando ele rosnou, ela percebeu, porque eu tirei ela da situação, que não era pra ela fazer aquilo que ele não tava gostando, que ele tava se sentindo incomodado. Então acho que é por isso que não aconteceu mais. É difícil vocês verem eles brigarem, gente, por causa de comida. E eu tenho muito respeito com eles quando eu rodar. Eu não simplesmente coloco a comida e eles saem, sabe, correndo de uma vez. Algo que eu tô precisando rever é com relação ao reforço positivo. Eu acho que ele funciona muito, assim, super. Só que o Tufano, ele está querendo marcar território aqui na casa nova, né? Ele faz xixi no lugar certo, no conezinho dele, mas ele também quer fazer na parede. Ele não faz aqui dentro de casa, mas ele faz lá fora. Ele sabe que é lá o lugar dele fazer xixi, mas ele tá fazendo em pontos que não é pra fazer, que é na parede. Então não tá certo e ele tem que parar de fazer isso. E o reforço positivo, no momento, não está funcionando com ele. Por mais que quando ele faça certo eu dou parabéns pra ele, quando ele faz errado e eu não ligo, ele tá continuando a fazer. Então vou procurar alguma forma de resolver isso e vou contar pra vocês como que vai ser essa experiência. Os meus cachorros não são perfeitos pra vocês verem, eles fazem coisa errada. A Cacau não teve problema com adaptação nenhuma. Foi só colocar o tapetinho ali e ela já foi ali e fez o xixizinho dela. Eu acho que a fêmea, sim, é mais fácil nesses casos. A Cacau não é castrada e, mesmo assim, ela é muito fácil de fazer as necessidades no lugarzinho correto. E o que que eu falo pra vocês também? Então acho que é isso que eu queria mostrar pra vocês um pouquinho. Eu vou gravar mais logo assim pra vocês. Hoje não tinha muita coisa pra gente fazer, né Cacau? Mas eu tinha mais e queria que eu tô com bastante coisa pra editar. Eu acabo ficando muito no computador e pra gravar não fica muito legal. A gente não fica entediado de ficar morando editar vídeo. Mas basicamente é isso, né? Quero mostrar pra vocês umas coisas da minha casa. Eu não mostrei, não fiz turno ainda, nada disso. Mas é porque tá botando muita coisa, peraí. Tchau, tchau.